A CIDADE NO BRASIL 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 Ovinho sobe, tá aí o quê? Em cima! Olha aí o sobe! Caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu! Ô, você aí! Soltinho! Não fica pra receber não! Aê! Segura não! Aê! Olha isso aí, cara! Caroto, dois 10! Dois 10 pra mim ir direto embaixo! Vire sol! Finta pra ele errar! Vai, dele rai! Vai, finta pra ele errar aí! Finta pra ele errar! Põe direto embaixo, caroto! A vise direto embaixo! Ainda coga! Ainda tem bolo sair! Finta pra ele! Ae! Pede direto, pede direto. Pede direto, pede direto. Bora, bora! Vamos lá, braço! Vamos lá, braço! Direto embaixo! Apenas, trabalha na bala dele agora. Vê se não, joga ali. Porra aí. Põe, pede direto! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe! Vem passar atrás de volta, caiu! Repete o direto! Boa! 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 Regressa no final! Regressa no final! Direto embaixo! Isso! Continua! Uma! Pronto! Isso! Regressas na cabeça,�� Caenau! Vamo cliente! Põe um ritmo! Vai Kaique, você que impõe, boa! Isso! Pará de cima! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Repete o Direto! Pode vir pra ele! Vai 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 vir pra ele! Kaique! 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 O que é isso aqui? Futebol! 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 É o atleta, decisão dividida, o atleta Kaique Julião